Oi, aqui é a Maria do Minutos da Terra. Você já deve ter ouvido alguém falar no dia seguinte, em algum momento ou antes do combinado. Frases que mostram uma data como se ela fosse um lugar. A maioria dos seres humanos concorda em usar uma linha ou curva no espaço para representar a passagem do tempo. O problema é definir em qual direção o tempo passa. Talvez você esteja pensando, como assim, Maria? É óbvio que o tempo deve ser representado da esquerda para a direita. E eu te entendo. Quando mostramos a passagem do tempo aqui no Minutos da Terra, geralmente ele passa do lado esquerdo para o lado direito da tela. Mas isso acontece porque a maioria da nossa equipe fala inglês e espanhol. E quando você pede para pessoas que falam línguas que funcionam da esquerda para a direita para que organizem um conjunto de imagens em ordem sequencial, elas quase sempre colocam as primeiras imagens à esquerda e as últimas à direita. Já as pessoas que falam árabe, hebraico e outras línguas de escrita de direita para a esquerda geralmente representam o tempo também se desenrolando da direita para a esquerda. E os falantes nativos de mandarim, uma língua de escrita vertical, costumam distribuir as imagens de cima para baixo, contrariando o padrão horizontal. A direção da escrita é tão importante para a forma como as pessoas representam o tempo que quando falantes bilínguas fazem teste de organização de imagens em idiomas escritos em direções diferentes, eles geralmente organizam as imagens de forma diferente, dependendo do idioma em que estão sendo testados. Mas não se trata apenas da direção da escrita. Até mesmo povos sem um histórico de linguagem escrita representam o tempo espacialmente. Em uma tribo da montanhosa Pápua Nova Guiné, o passado está embaixo e o futuro em cima. Em outra tribo, na Austrália, o tempo flui do leste para o oeste. Nesses sistemas, a direção do tempo depende da orientação da pessoa. Um australiano voltado para o norte organizaria essas fotos sequenciais da direita, onde está o leste, para a esquerda, onde está o oeste. Se ele virasse para o sul, o leste ficaria à sua esquerda, então ele organizaria as fotos da esquerda para a direita. Olhando para o leste, ele iria organizar da frente para trás. E olhando para o oeste, de trás para frente. Você também pensa no tempo como algo de trás para frente, especialmente para eventos em que está envolvido, como gesticular para trás ao falar sobre coisas que já aconteceram. Você, literalmente, deixa o passado para trás. E isso faz todo sentido, se você pensar em si mesmo avançando em direção ao futuro. Mas o povo Aymara, que vive na Cordilheira dos Andes, representa o passado como estando à frente e o futuro atrás. Afinal, assim como você pode ver o que está à sua frente, você sabe o que aconteceu no passado. E assim como o que está atrás de você é um mistério, você não sabe o que o futuro reserva. Está aí uma coisa que eu provavelmente vou ficar pensando até amanhã. Que é para que lado mesmo? Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique no valeu aqui embaixo. Não esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se for a sua primeira vez no canal, se inscreva. Um beijo e até semana que vem.